Agora eu não consigo jogar, no mirão se eu ainda consegui aliviar cabo, escaliar a conexão estaria a 3 de barro. Eeeh, bué de lag! Tentei fazer punishmentsa eu, ou eu delay, 6 frames de delay. . . . . . . . O que é isso? 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 Eu não sei, mano. Tem lag. Tá me dando muita coisa. Agora eu não tô conseguindo punir. Nem dá pra ver. Tá me dando muita coisa. 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 Tá me dando muita coisa.